Vendedores nebe ocupa a estrada Ninin e a delta Elemloi onde ralau a atividade de negócio, pronto coopera, mas berruso o governo, cria condição digno bacira. Vendedores nebe durante a estrada Elemloi até tem pronto coopera o governo, ato garante de limos no organizado, mas berruso ato cria ulo condição digno bacira. O vendedor Armando dos Santos prefere o governo ter que cria condição bacira ou de garante sustentabilidade, atividade e negócio. Para Armando dos Santos, o vendedor cria necessita, mas perjudica a cria ato bucamores. Azevedores nebe durante a estrada Elemloi, ato garante de limos no alimento, mas perjudica a cria alimento, ato garante de limos no alimento, mas perjudica a cria unidade. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado Taibese no Manlewana Dili para que faça a atividade de negócios. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado. A vendedora Anitta Loronha preocupa o espaço do mercado.